E aí galera, tudo jóia? Bem-vindo a mais um novo vídeo aqui do canal. Hoje eu estou com o meu amigo Pablo, que aceitou o convite, que ele tem uma deficiência e ele também venceu vários obstáculos. Eu convidei ele para estar dando um depoimento de como é conviver com isso. É o Pablo, é amigo meu, frequenta o curicílio que eu também frequento e ele vai trocar umas palavrinhas aqui informando o que é a síndrome de Tourette. Fala aí para nós, Pablo. O que é isso? Como é que você descobriu? Como é que é conviver com o Igor? Legal. Quero agradecer ao Igor por ter convidado e bacana que a gente está vivendo o mês de conscientização da síndrome de Tourette. Começou no dia 15 de maio, vai até 14 de junho e é um movimento para levar até as pessoas o que é essa síndrome, porque a maioria das pessoas não conhece, embora não seja tão rara, mais ou menos 1% da população tem sintomas de Tourette, tem a Tourette, estima-se isso. Então é bacana conhecer porque talvez você conheça alguém que tem e a pessoa não sabe o que é e talvez não está procurando o tratamento correto. Eu tenho os sintomas desde os 5, 6 anos de idade mais ou menos, só que eu fui diagnosticado somente com 22 anos. A síndrome de Tourette é caracterizada por tiques motores, os tiques motores são movimentos, espasmos involuntários que a gente não sabe, não controla e os tiques vocais. No meu caso o tique vocal é uma tossida ou um gemido e tem casos mais graves que é a clocoplalia que chama, que as pessoas xingam, falam palavrão ou emitem alguma palavra sem querer fazer isso. Involuntário. Involuntário, a gente não controla e é um grande desafio Igor, porque quanto mais pressão para controlar a gente tem, mais a gente faz. Eu lembro que na minha infância, a minha mãe, até por falta de instrução, não sabia o que era, ela ficava falando, Pablo, para com isso, para com isso. E quanto mais pedia para parar, mais eu fazia, porque a gente fica mais ansioso e os estados emocionais alterados, quando a gente está mais eufórico, mais ansioso, acentua mais os tiques. Hoje eu faço muito pouco, já faz até inclusive algum tempo que eu não estou tomando medicamento mais para o controle. Poucas vezes eu tomo, uma vez no ano, tomo por um período só para controlar quando eu estou, talvez, em uma fase de um pouco mais de ansiedade. Para estabilizar. Para estabilizar, isso. Então é uma decisão em conjunto com a minha médica, a gente vai conversando, olha, você quer tomar agora, não quer, como que você está. Mas durante muito tempo eu tomei medicamento direto, o tratamento é muito agressivo. Quem tem surrete, os efeitos colaterais do remédio são muito agressivos. Então eu lembro que eu dormia o dia todo, não conseguia trabalhar. E tudo isso vai colocando a gente em um estado de inércia, de parar a vida por conta dessas coisas. E um dia eu tomei a decisão, não, não posso parar. Foi engraçado que foi por conta de um bebê, no colo da mãe. Porque quando a gente faz os tiques, a criança imita. E a criança me imitou e eu fiquei muito mal, fiquei muito mal. Falei, meu Deus, eu era jovem, eu ia ter uns 16 anos quando isso aconteceu. E eu fui para casa chorando e assim, porque eu me senti muito mal com aquela situação. E naquele dia eu tomei a decisão, eu não posso deixar, eu não posso eu fazer isso com a minha vida. Eu ficava me vitimizando, achando que as pessoas que estavam rindo de mim, as pessoas que faziam comigo. Mas na verdade era eu que não aceitava. Então naquele dia eu tomei a decisão de aceitar e mudei a minha vida por conta disso. É lógico que não foi da noite para o dia. Eu fui aprendendo a aceitar a síndrome, aceitar a turrete, aceitar que eu tinha os tiques. Comecei a trabalhar e fui aceitando isso. Eu trabalhava com vendas e aí eu ficava com vergonha de ficar na frente do cliente, que eu ia ficar usando o trimelique, que era os apelidos que eu tinha, trimelique, choquinho. As pessoas riam de mim e eu ficava mal por conta disso. E aí nesse dia eu decidi, não, não pode ser assim mais. Eu vou enfrentar, eu vou lutar. Então imagina, eu escolhia profissões que me colocavam em situação de risco, vamos falar assim. Imagina, eu trabalho como vendedor e eu ia visitar clientes e eu falava, não, vou ficar firme. Eu não vou ficar firme no sentido de me controlar e não ter os tiques, porque isso eu não conseguia. Eu vou ficar firme no sentido de aceitar. Hoje eu faço piada, eu brinco com isso, eu sou coach, sou palestrante. Então assim, dou palestras para um monte de gente. Às vezes eu vejo lá na plateia alguém rindo, cutucando o outro, apontando. Aí quando eu percebo isso eu já faço uma piadinha. Estou dando um choquinho aqui, mas é tranquilo, eu sou assim mesmo. Então assim, a maior vitória que eu tive foi aceitar e entender que não por conta disso minha vida iria parar. Eu sou casado, tenho dois filhos, o Miguel e o Mariano. Meus filhos estão com 12 e 10 anos. Sou muito realizado, sou muito feliz. Tenho um apoio muito grande da minha família. Meus filhos, para eles também é super tranquilo. Esses dias, o ano passado eu fui numa apresentação que teve na escola do meu filho. E eu vi que os alunos estavam vendo e começaram a fazer piadinha, né? Porque eu estava lá com o Chiques e eu chamei ele para conversar depois, preocupado com ele. Falei, como que é para você isso, né? Os seus amigos falam alguma coisa e tal. E ele falou, não papai, nunca ninguém falou nada. Mas e se falar, como que vai ser? Ele falou, ah papai, não sei como que vai ser. Eu falei, olha, se alguém falar, você vai falar assim, olha, é ótimo ter um pai com turrete. Porque eu lembro quando eu era pequenininho, eu sentava no colo dele e dava uns tremeliques e a gente se divertia. Então é isso, né? Preparar a família, né? Você que é pai, que é mãe, que tem um filho que tem turrete ou qualquer outra deficiência. O maior presente que você pode dar para o seu filho é apoiar, é aceitar, ensinar ele a aceitar. Ensinar ele a aceitar, né? Se alguém fala alguma coisa, se alguém faz algum tipo de comentário, ao invés de você ficar triste junto com o seu filho, muito pelo contrário, fala para o seu filho, olha, a vida é assim mesmo, nós vamos ter que enfrentar e nós vamos ser felizes desse jeito. Então, talvez, o maior presente é justamente ensinar ele a ter força, ensinar a se superar. Eu conheço o Igor, sei da história dele, eu sei que é uma história de superação e sei que a família sempre esteve junto, né, Igor? Então, isso é o mais importante. Professores na escola que não sabem por que a criança é daquele jeito, por exemplo, junto com a turrete, eu tenho também déficit de atenção e hiperatividade, que é uma consequência da turrete. Então, para mim é difícil estudar, para mim é difícil, e eu tenho que estudar, e eu tenho que aprender. Então, o déficit de atenção, a gente aprende a controlar, aprende a driblar, aprende a desenvolver estratégias para não deixar aquilo atrapalhar a gente. E é isso, Igor. Então, a vida é muito linda, maravilhosa, para a gente deixar ela passar. A gente tem que viver ela da forma mais bonita possível. Obrigado por ter aceitado o convite. Se você quiser deixar algum e-mail ou telefone para contato, porque esse vídeo vai estar circulando no YouTube. E se você aí está despertado e gostou do vídeo, achou importante, divulga para o máximo de pessoas que conseguirem, porque vai estar se ajudando, ajudando o Pabllo, me ajudando em outras pessoas que têm alguma deficiência, independente do grau que ela se apresente. Pabllo, você quer deixar algum telefone para contato, algum e-mail, algum e-mail? Para caramba, meu e-mail é pablomagela, arroba gmail.com E também, o pessoal me acha aí nas redes sociais aí, Pabllo. É só digitar lá Pabllo Magela no Facebook, Instagram, aí a gente pode fazer contato. E assim, fica aberto mesmo, pode mandar um e-mail, pode entrar em contato com a gente. Se tem alguma pessoa na família que tem um turrete, que não aceita, que queira conversar, estou à disposição. E mais uma vez, obrigado Igor pelo convite. Sente em eu, que agradeço. Espero vocês no próximo vídeo. E se igual você, deixa o seu joinha aí e divulga ao máximo que conseguir. Valeu e até a próxima. Valeu galera. Obrigado.